Sabe que eu vou pôr nós dois na thumb, né? Sim. Vai. Oi, gente, eu sou o Tha. Oi, eu sou o Dave. Pois é, mais uma vez, tá aqui substituindo a Dona Mariana. E dessa vez, pra gente ver quem quer melhor no Injustice. Não, não, não. Não? Não, porque, olha, nem eu nem você jogando isso aqui há muito tempo. Então a gente não tá no ritmo, não é? Ele fala isso e depois ele me arrebenta. Não, ué, eu vou até, eu ia até falar de botar random aqui. Ah. O que foi? Aí, pô, random eu vou cair com alguém que eu não gosto. Ah, mas esse é normal, esse é o random. O Glyla, 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 o Glyla. Nossa, você é péssima. Nossa, eu odeio, eu não, falei isso, a última live que a gente fez de Mortal Kombat, eu falei pra Mario, eu falei, a gente vai colocar random, eu só vou cair com o Ferratório. Mas assim, três vezes seguidas eu caí com o Ferratório. Eu não gosto de personagem grande e lento. Mas enfim, antes da gente passar pra essa disputa aqui maravilhosa, que vocês fazem, isso mesmo. Se inscreve no canal, né, Segraça? Se você já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e também curte a nossa página do Facebook que tá aqui na descrição porque lá a gente faz live de segunda a sexta, com sorteio todas as sextas-feiras. Nossa, faz tempo que eu jogo de jogo, hein? Vou jogar direto, eu gostava muito. Ah, é? Então vamos no random. Então tá, então vamos no random, vai. Mulher gato, Capitão Frio. Ah, que droga, você é mulher gato. Eu não sei fazer nada com mulher gato. O que eu sei jogar? E cadê o Mortal Kombat novo, meu amor? Que decepção. É três, cadê? Cadê, Adibinha? Cadê? Vamos lá. Mas tadinho, eu nem tenho coragem de mandar qualquer tipo de indireta pra ele porque... o pessoal só deve... Eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ah, chicotada. Chicotabla. Aqui, ó. Gosto do meu efeito sonoro, deve chicotar. Ah, é? Ah, eu nem sabia. Não precisa fazer nada, eu errei sozinho. Mas tu gostou do... Como é que é? Ela falando, né? Ah, não. Tomei. Ah, ah. Ih. O quê? Errou. 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 Como assim? Tipo, como é que eu não atiro? Pra frente, é. Pra frente. Deve ter. É o quê? Eu tava defendendo. É o overhead. Você devia estar abaixada. Nossa. Violência. Acho que eu tava ia, pá. Pra ficar manso. Ai. Ai, tô bem. Aê. Isso aí é Frozen, né? Let it go. É. É. É, é o que você desejava tocar lá. Não? Ah, não. Ah, não acredito. Nossa, mas eu achei horrível. Ah, não. Não acredito que você vai comer. A Alphamea é bom, não. Eu não sei. A Mulher Maravilha é chata. Ela é violenta, é. Eu não gosto da Mulher Maravilha. Ela não gosta da Mulher Maravilha por causa do Injustice, sabe? Mas a Mulher Maravilha, de verdade, não é criança do Injustice. Porque a do Injustice, ela é ridícula, né? Ela é... Volte a espetar e vai ser o seu fim. Volte a espetar e vai ser o seu fim. Entendi, Aquaman. O maluco é brabo. Eu já tinha feito. O especial dele é maneiro. Aê. Eu quero ver se no filme da Aquaman vai ter esses bichos aí, ó. Não, a gente viu lá o cartaz procurando o Nemo. Ah, não. Morreu. Morreu. Ah, não. Ah, calma aí. Nossa, no tornozelo, hein? No tornozelo, é. De novo. Guerreiros, se aproximam da nave. Eu não quero o Mulher H. Para, não bate, mano. Eu quero, eu... Ah, eu também não sei jogar a Coringa. Vai, ó. Ele olha pra ele, faz assim. Vai. Chicote. É que só chicotada. Bom. Deixa o Corte ir gastando barra. Ih, rapaz. Pelo menos isso. Nossa. Ah, o especial é muito bom também. Uau. Droga. O especial é ruim de pegar, hein? Porque ela pula e vai. Eu acho que você controla a distância, se não me engano. Ah, é? Tem isso. Ah! Calma aí. Vamos a chicotada aqui, ó. Toma. Pronto. Aí, ganhei uma, pelo menos, viu? Mulher gato venceu. Mulher gato venceu. Bora. Ah, o jogo é tão legal, cara. Olha só quando saiu. Joguei horror isso aqui. Inclusive, a primeira vez que a gente jogou em GX1 controlado foi mais ou menos nessa época. Foi, hein? Tomei um pau. Mas, porque eu tava jogando ativamente, né? Jogando direto. Adão negro, gente. Aliás, eu só sei jogar com mulher gato. O Adão negro, ele é bolado, assim. Eu não sei jogar com ele também, não. Mas, ele é top tier total, assim, do competitivo do Indius. Sempre foi, desde o primeiro. Vamos aí, cara. Para de me torrar. É o Hayden. Tem o Hayden, inclusive, né? Tem. Eu acho que esse é o mais legal desse jogo. Eu também. Ele vai... Acerta o dinossauro. Ele vai passado, já ganhei, deu pra acertar o dinossauro e depois volta. Eu acho muito irado. E ele mesmo bate no... Não, é muito irado o conceito desse... Você tá querendo me fritar. Mas, sempre. Mas, não. Esse também é maneiro. Ah, os especiais são irados. Olha, não é... Não é um fatality, mas é legal. É... Sem puxação de saco. Mas, eu acho que o especial que eu mais gosto é do Superman. Que eu acho tão legal que ele vai socando, socando. Ele sobe lá. Lá, lá, lá no céu. Lá no infinito. E depois, ele... Ah, não. Ah, cara. Esse troço é chatão, mané. 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 Droga. Perdeu. É muito legal se fizer. Ah, não. Ah, não, 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 não. Ah, tomei. Vou rir. Última. Bora. Manterna verde. Ai. Eu preferi jogar na terra verde. Eu gosto muito mais dele. Porque assim, eu jogo com a mulher gato e depois com a Carrie e depois com o Superman. Cara, supergirl, né? Ah, não. Defende, 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 defende. Ah, não, tava pulando. Fazer o Megazord aí. Cara, essa nuvenzinha é muito apelona, cara. Peguei. Ah, ele é de agarrão. Como é que diz isso? Não sei. E quem vai fazer ele é o The Rock no cinema. Você viu isso? Acabou. Ganhei, hein? Ganhei mais um pelo menos aí. Bom, não joguei com a mulher gato. Eu também não joguei com o Batman. Quer uma mulher gato veste do Batman? Então vamos. Última. Agora a gente encerra. Vamos lá. Ah, não. Não, é? Tem muita barra também mesmo, assim. Ué? Ah, cara. Perreu o tempo? Tô muito lerdo. Ai, droga. Isso é muito chato com o Batman. Ai, ele mudou umas coisas. Caramba, veio da pressão aqui, mas o... Olha o Bataranga aí, ó. Hum, não saiu tudo mesmo. Nossa, que chato, hein? Não, não saiu tudo mesmo. Não, não saiu tudo mesmo. Gay. Acho que é... Eu lembrava algumas coisas com Batman. É, né? Vou encerrar o vídeo por aqui. Depois a gente conversa. Beijo, gente.